Oi pessoal, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe o Redmi Note 13 5G versus o Galaxy A55 5G e eu sei, são celulares diferentes, eles têm farsas de preços diferentes mas vamos lá, vamos entender quais são essas diferenças vem aqui, no design eles são bem diferentes o Redmi Note 13 tem uma traseira fosca, lisa de plástico três câmeras traseiras, é um smartphone bem bonito, eu confesso para vocês as laterais dele é da mesma cor da traseira, só que as laterais são com um material um pouco mais reforçado do que a traseira e eu acho ele bem bonito agora, o Galaxy A55 já é outra pegada tem aquele design padrão da linha A, bem bonitão só que a traseira dele é de vidro espelhada assim como o A54, o modelo anterior a ele temos três câmeras traseiras e o que dá uma sensação de super premium é esses designers aqui diferentes na lateral sem contar que ele é um celular mais quadradinho e isso também dá a sensação dele ser mais premium, né? porque se a gente pegar qualquer um, tipo o A54, A34 e tentar colocar eles em pé, eles não ficam agora o A55 já fica, porque ele é mais quadradinho e dá a sensação de mais premium sem contar que as laterais do nosso smartphone é outra cor da traseira então fica super chiquérrimo e esses designers aqui do lado, esse diferencial aqui que veio também veio no Galaxy A15 e no A25 então a Samsung está colocando nos smartphones agora e eu gostei demais, achei super bonitão, né? agora, quando falamos de tecnologia de tela o nosso A55, ele tem algumas bordas como vocês estão vendo, são bordas pequenas, não é muito mas a gente tem e a gente tem aqui a impressão de digital na tela agora, o Redmi Note 13 5G, a impressão de digital é no botão Power na lateral da nossa tela que inclusive funciona super bem também é uma tecnologia que eu gosto bastante também agora, quando falamos de tecnologia de tela as duas telas são praticamente a mesma coisa a tela do A55 é Super AMOLED a tela do Redmi Note 13 é AMOLED Super AMOLED e AMOLED é a mesma coisa as duas telas têm a melhor qualidade possível e têm economia de energia só por você ter essas telas a sua bateria vai durar mais tempo isso já é um ponto muito positivo para escolher essas telas sem contar que os tops de linhas como iPhone 15, Xiaomi 14 Pro ou até S24 Ultra eles têm telas que funcionam do mesmo jeito que essas aqui então isso já é muito bom e um ponto positivo para o nosso Redmi porque ele é um smartphone de entrada é um celular que você paga R$1.100 quer dizer, o preço que ele está custando hoje quando eu estou gravando esse vídeo aqui no Brasil é R$1.500 mas eu estou gravando no seu lançamento então daqui umas 3 semanas, 2 semanas o seu preço já vai começar a cair e ele promete chegar até uns R$1.100, R$1.200 uma faixa de preço mais do que sensacional agora o nosso Samsung já é outra história ele já é um pouco mais caro está na faixa dos R$1.900 também vai cair o preço vai chegar aí até uns R$1.750 mais ou menos que é a faixa de preço do modelo anterior e eu vi que muita gente comentou aí falando que ele não vai diminuir o preço vai continuar custando R$2.000 está um absurdo de caro mas não, isso é fase de lançamento já caiu R$100 do que o preço que ele estava custando quando chegou aqui no Brasil vai continuar diminuindo e assim como o Galaxy A54 chegou sendo superior ao A53 eles sigualaram o preço e não vai ser diferente com o A55 então o preço dele vai cair sim eu vou deixar o link aí na descrição para você o Galaxy A55 eu comprei no Mercado Livre que é o menor preço que eu encontrei muito barato e agora o Redmi Note 13 eu encontrei na Amazon Brasil e é o melhor lugar para comprar Xiaomi então vou deixar os links aí na descrição para vocês dando uma volta aqui por eles nós vemos aqui no nosso Xiaomi a impressão de digital como vocês viram aqui no nosso Samsung é só o botão Power botão de volume na parte de cima no Xiaomi a gente tem entrada para fone de ouvido infravermelho no Samsung é a gavetinha para a gente colocar os nossos dois chips e uma saída de som aqui em cima também desse lado de cá no Xiaomi é a gavetinha para a gente colocar ou dois chips ou um chip em um cartão de memória na parte de baixo nós temos a entrada para carregar USB-C microfone para falar em ligações e as nossas saídas de som como vocês perceberam o nosso Samsung não tem entrada para fone de ouvido isso porque ele tem a mesma certificação que o Galaxy A54 já tinha que é o IP67 uma das mais altas proteções contra água na verdade a máxima proteção contra água é o IP68 o IP67 e para o IP68 é uma diferença muito pequena você consegue tirar foto embaixo d'água basicamente se você molhar ele não vai estragar e eu tenho certeza que você deve imaginar aí que o nosso Xiaomi não tem proteção nenhuma contra água e tudo mais mas saiba que ele tem sim ele vem com o IP57 apesar de ser uma proteção baixa contra água pelo menos ele tem é um celular de R$1.100 já com uma proteção contra respingos pegou com uma olhada ou até mesmo deixa eu dar uma respingada de água ali não vai acontecer nada não vai estragar porque ele é mais vedado é mais fechadinho tanto que aqui o lugar onde fica os nossos chips ele tem uma borrachinha protegendo vem com capinha e a sua própria capinha tem umas borrachinhas que protegem a entrada para carregar entendeu? então ele tem uma certa proteção e isso é bom só da gente saber que o nosso smartphone tem uma proteção contra água contra respingos já é super válido porque se acontecer sem querer de molhar a gente sabe que o risco é muito menor e as duas telas elas são full HD plus então as qualidades gráficas vão ser incríveis para você assistir jogar fazer o que você quiser com uma qualidade gráfica sensacional além disso a velocidade também é a mesma as duas telas tem a mesma taxa de atualização de 120 Hz então tanto para você jogar quanto para você mexer no dia a dia você tem duas telas extremamente rápidas o que é um ponto positivo de novo para o Redmi Note 13 porque ele consegue ser muito mais barato e já se igualar ao A55 quando se fala em tela mas quando falamos de processador aí sim existe uma diferença legal uma diferença boa entre os dois vamos fazer o seguinte vamos fechar todos os aplicativos abertos nos dois fechamos tudo e agora nós vamos abrir o Call of Duty que é um jogo bem pesado para a gente ver qual dos dois que vai abrir primeiro é claro que em Hargo existe uma diferença boa entre os dois claro nós estamos comparando o celular de 1600, 800 com o celular de mil reais então vamos lá para ver como é que eles se saem eu não vou cortar não vou acelerar para a gente ver realmente quanto tempo a gente tem que esperar para abrir ó o Galaxy A55 já abriu Redmi Note 13 está vindo um pouquinho atrás carregou também então menos de um minuto vai carregar o jogo nos dois não foi uma diferença muito grande mas já vamos entrar aqui na partida para a gente ver como é que vai ser isso aí vamos começar jogando no Galaxy A55 e o processador que a gente tem aqui é da própria Samsung o Exxon 1480 ele vem com 8 de RAM e 256 de armazenamento interno é um ótimo processador da Samsung rodando todos os jogos com uma qualidade bem alta e a gente teve uma evolução legal comparando com o modelo e a gente teve uma evolução legal comparando com o modelo anterior claro jogando com qualidades mais altas e comparando com o nosso Xiaomi a diferença vai ser só essa porque a gente jogando aqui no Xiaomi a gente consegue perceber que ele vai rodar do mesmo jeito do A55 até porque o seu processador é da MediaTek o Dimensity 6080 que está batendo de frente com o processador da nossa Samsung claro que o Samsung ele tem uma potência um pouco maior então a diferença dele para o nosso Redmi é que com o Samsung a gente vai jogar com qualidades gráficas mais altas mas é só essa a diferença porque a hora que você está jogando você não sente diferença nenhuma porque aqui a gente já tem uma tela gamer uma tela rápida nós já temos um processador suficiente para rodar todos os jogos com a maior velocidade fluidez possível já temos 8 de RAM 256 de armazenamento interno então para quem não se importa em jogar jogos pesados com qualidades máximas o nosso Xiaomi vai ser uma excelente opção porque rodar liso ele vai e com uma qualidade incrível para você entender qual é a diferença entre os dois processadores existe um aplicativo que se chama AnTuTu Benchmark a gente instala no celular e ele mede a potência dos nossos processadores com números quanto mais alta pontuação mais potência tem o nosso celular o nosso Redmi chegando a custar aí uns 1.200 reais mais ou menos que a sua faixa de preço ele está batendo mais ou menos uns 460 mil pontos uma pontuação de celular de 1.600 reais agora o nosso Samsung batendo cerca de 745 mil pontos que também é uma pontuação mais alta que a diferença dele para o Redmi são as qualidades gráficas você vai jogar jogos mais pesados com qualidades mais altas mas não vai alterar na questão de ah esse roda uma coisa esse não roda não sei o que não tudo vai rodar nos dois do mesmo jeito só vai alterar as qualidades que você joga se você já se interessou por algum deles eu vou deixar o link mais barato aí na descrição e agora para a gente tirar limpo qual dos dois a gente vai comprar vamos ver essas fotos vamos ver as câmeras dele a câmera padrão do nosso Redmi Note 13 é de 108 megapixels e do A55 é de 50 conseguimos ver que o A55 ele é superior ele tem que ser porque ele é mais caro mas o nosso Xiaomi está mais do que suficiente nós temos grande angular nos dois também uma de 8 no Xiaomi uma de 12 no Samsung nós temos uma modo retrato de 2 no Xiaomi e uma macro de 5 no Samsung a câmera de selfie de 16 megapixels no Xiaomi 32 no nosso Samsung e aí o que você achou dessas câmeras quero que vocês comentem aí porque eu preciso saber a sua opinião eu preciso saber qual das câmeras que você mais se identificou que você mais gostou e em relação ao custo-benefício como vocês viram nesse vídeo inteiro o Galaxy A55 ele é mais caro então ele tem que ser melhor mesmo do que o nosso Xiaomi mas em custo-benefício o nosso Xiaomi ele está mais ou menos no mesmo patamar do A55 em tudo ele não perde em tela não perde em processador porque aqui nós temos um excelente processador nós temos câmeras boas e como vocês viram quase no mesmo patamar do A55 então é uma opção barata para quem tem pouco dinheiro e mesmo assim que é um celular completo agora o A55 realmente é um celular mais prima e tudo mais daqui uns meses daqui umas semanas ele vai fazer muito mais sentido porque vai diminuir bastante o preço então quando se fala de custo-benefício cada um na sua faixa de preço compensa bastante aí depende de qual quanto que você está disposto a gastar em um celular em 2024 claro NFC tudo isso a gente tem nos dois são smartphones completos e comenta aí qual dos dois que você mais gostou já deixa o like se inscreve aí e até a próxima tchau tchau